Um trio foi preso na noite deste sábado. O fato se deu no bairro Aeroporto, zona norte de Teresina. Os policiais militares do 9º Batalhão da Força Tática encontravam-se em serviço ostensivo no bairro Mocambino, quando avistaram o carro com características de um veículo roubado. Os policiais então resolveram realizar uma abordagem, mas os indivíduos não obedeceram e começaram a fugir. Os taticanos então começaram o acompanhamento tático a este veículo, que encerrou-se no bairro Aeroporto, na rua Arthur de Vasconcelos. Lá dentro do veículo, três elementos e com eles, duas armas de fogo, dois revólveres, um calibre .32 e um calibre .38. Foi dado voz de prisão em flagrante aos elementos. Os policiais então pesquisaram e constataram que o carro era um veículo roubado ou furtado. O trio foi encaminhado para a central de flagrantes, aonde fica a disposição da justiça. As vezes tomaram de assalto esse carro aqui, veículo voo, cor branca, na região da Pedra Mole. A gente recebeu informações que eles iam sair, sentindo o Mocambinho. A gente conseguiu fazer o acompanhamento tático com eles, desde a puxa do Mocambinho até aqui, a Avenida União. A gente logrou o êxito aqui. Está aí a informação, perseguição da pesada, gente. A polícia em cima, em cima desse trio de bandidos. Você acha que eles estavam fazendo o que pela cidade num horário desse? Procurando vítimas. Só que hoje nós temos patrulhamento nas ruas e avenidas da nossa capital. A polícia flagrou esses indivíduos. Foi atrás. Uma grande perseguição. Conseguiram interceptar esse carro e esse trio de bandidos foi preso. Imagine quantos crimes foram evitados diante dessa ação. Imagina aí.